Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos, oi, 2 de novembro de 2023, pessoal, como vocês podem ver aí gente, muita chuva pessoal, muita chuva e bons dias hoje da Lapa, Bahia, muitos relâmpagos e chuva forte gente, imagem cedida pelo amigo Alex Valentim, obrigado Alex. Muita chuva hein pessoal, chuva forte, acompanha o vídeo pessoal, que veja que chuva forte e relâmpagos aí. Tchau. 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 Tchau.